Você já conheceu alguém inconformado? Alguém que não se conformava com uma situação, com uma realidade específica e decidiu fazer algo para mudar esta realidade? Alguém talvez inconformado com a família, com a política, com a sociedade? Muitas dessas pessoas inconformadas decidem lutar as suas lutas por meio de protestos, revoltas, mas a Bíblia fala de um povo que precisa ser inconformado. Fica com a gente, porque começa agora o programa Adoração. O programa Adoração de hoje está muito especial porque eu tenho o privilégio de estudar a Bíblia com você e a sua companhia é muito importante para nós. Você já sabe que a Novo Tempo quer que você tenha a oportunidade de conhecer mais sobre a Palavra e sobre a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. É por isso que a Escola Bíblica prepara guias de estudo que você pode pedir gratuitamente e receber em casa. E hoje eu quero falar para você deste guia aqui, que é o Guia Pais Preparados Filhos de Caráter. Essa revista aborda temas como ensinando seu filho a se proteger, como ensinar sobre sexualidade aos seus filhos, o perigo das telas, entre outros temas que você pode aprender fazendo o pedido deste estudo. Para isso, é só acessar o site da Escola Bíblica ou mandar uma mensagem para o número que aparece aí na sua tela. Você vai preencher um formulário, colocar o seu endereço e vai receber este estudo, este guia, na sua casa de forma gratuita. E o nosso número de WhatsApp é, o código é 12, né? E o número é 982444449. Você também pode ligar para o nosso telefone, que é o 12-21-27-3121. E o nosso site, novotempo.com barra Escola Bíblica. Entre aí em contato com a gente, em horário comercial, nos números que apareceram. E também pelo site, para que você tenha na sua casa esse guia tão importante, para que você dê um up aí e melhore a educação dos seus filhos. Quero te convidar, no início desse programa, para fazer uma oração e convidarmos o nosso Senhor para estar conosco durante o estudo dessa passagem. Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos pela sua infinita misericórdia, e porque ela se renovou na nossa vida neste dia. Te agradecemos também pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra, Senhor. E o nosso humilde pedido é para que o Espírito que inspirou aqueles profetas, Pai, que inspirou aqui Paulo, possa estar conosco para nos ajudar a compreender a sua mensagem, a mensagem que o Senhor quer nos passar neste dia. É o que nós te pedimos e agradecemos também, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos, na Carta aos Romanos. Abra ela no capítulo 12 e nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, tudo bem? Abra aí, Livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2. A Carta aos Romanos foi escrita por Paulo quando ele estava na sua terceira viagem missionária. Provavelmente ele estava na cidade de Corinto, né? E essa igreja de Roma, a nova igreja, essa igreja cristã de Roma, era uma igreja muito específica, com muitas particularidades. Essa era uma igreja que tinha judeus e também tinha gentios. E Paulo dedica boa parte deste livro para falar da tensão entre judeus e gentios, como eles conviviam, como eles deveriam conviver. Um outro ponto muito abordado por Paulo nesta carta aqui, a carta dele à igreja de Roma, é a definição de fé. O que é fé? O que é justificação pela fé? Qual é o papel da fé? Qual é o papel da fé e da lei? E por último, ele fala bastante sobre também a pregação do Evangelho. Neste contexto, nessa igreja particular, nessa igreja peculiar aqui de Roma, Paulo escreve vários conselhos até que ele chega aqui no capítulo 12. E ele vai dar conselhos muito específicos a essa igreja, que eu tenho certeza que podem ser úteis para você também, na sua caminhada cristã, na sua vida cristã com Deus. Quero te convidar para abrir mais uma vez a sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 12, e leia comigo os versos 1 e verso 2. Diz assim, verso 1, E no verso 2 ele finaliza, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, nesses dois únicos versos aqui, esses primeiros versos do capítulo 12, nós poderíamos ficar um bom tempo falando. Mas eu quero me concentrar em duas verdades centrais que nós encontramos aqui nessa mensagem de Paulo. E a primeira delas é que nós devemos entregar o nosso corpo e a nossa vida a Deus. E é interessante que Paulo dá a característica dessa entrega. Apresenteis o vosso corpo, a sua vida, sua vida corporal, a sua vida material, toda a sua vida em sacrifício. Essa entrega, então, da nossa vida, do nosso corpo, ela é um sacrifício. Quando nós falamos de sacrifício, o que você pensa? A minha mente logo se volta para o Antigo Testamento, né? Porque Paulo estava escrevendo ali o Novo Testamento, né? Essa carta faz parte do Novo Testamento, mas não havia Novo Testamento. Ele estava escrevendo e vivendo esses acontecimentos, né? E é por isso que Paulo, quando escreve, usa essas figuras de linguagem, né? Essas ilustrações, sacrifício vivo, sacrifício agradável, sacrifício santo. Ele está se referindo ao contexto que ele conhecia de sacrifício, que era o sacrifício do Antigo Testamento. E ele dá aqui três características para esse sacrifício. Então, Paulo nos diz, devemos entregar o nosso corpo, a nossa vida a Deus. E essa entrega é um sacrifício. A primeira característica que Paulo nos apresenta deste sacrifício é que esse sacrifício é um sacrifício vivo. Se você bem se lembra, os sacrifícios do Antigo Testamento precisavam de morte. O israelita pegava ali um animal, um cordeiro, levava ele para sacrifício. Ali fazia a oração, transferia simbolicamente os pecados para o cordeiro. Esse cordeiro era sacrificado e ele, de verdade, recebia o perdão por esse pecado. O sacrifício do Antigo Testamento precisava de morte. Mas após a vinda de Cristo, o sacrifício que Paulo nos convida a fazer é um sacrifício vivo. E o que quer dizer um sacrifício vivo? Um sacrifício vivo é aquele onde eu e você entregamos tudo o que nossa vida tem. Nós entregamos ao Salvador. A nossa vida com tudo o que ela tem, com todas as nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. Uma vida em submissão, em consagração e uma vida em adoração a Deus. Vida. Ele quer a nossa vida. E essa entrega tem que ser completa. Esse sacrifício tem que ser completo. A primeira característica do sacrifício é um sacrifício vivo. A segunda característica que nós encontramos aqui no texto bíblico é que esse sacrifício é um sacrifício santo. E aqui, obviamente, não estamos falando que Deus confere, ele dá alguma santidade a esse sacrifício. Não é isso. Mas o sacrifício santo no sentido de separado. Paulo nos convida, então, a entregarmos a nossa vida a Deus como sacrifício. Esse sacrifício tem que ser com a nossa vida inteira entregue. E esse sacrifício tem que ser em uma vida separada para um propósito. E eu pergunto para você, qual é o propósito da sua vida? O que te faz acordar de manhã? O que te dá ânimo para ir para o seu trabalho? Para liderar a sua família? Deus nos convida a entregarmos a nossa vida a Ele. E essa entrega de sacrifício é um sacrifício santo. Onde eu entrego, não de qualquer jeito. Se você se lembra, lá no Antigo Testamento, o sacrifício não poderia ser de qualquer forma. Deveria ser um animal específico, sem defeitos, em um dia específico, em um horário específico, e o sacrifício tinha que ser feito de uma forma específica. Da mesma maneira, eu e você devemos entregar a nossa vida, o nosso corpo, na melhor condição que nós podemos. Nossas faculdades físicas, mentais, emocionais, espirituais, preservadas. Tá, pastor? Muito fácil falar isso, né? Mas na prática não é bem assim. De fato, é complicado. Mas o convite que fica pra você é pra que você se apodere do poder de Deus. Pra que você possa mudar a sua vida, mudar aquilo que você acha que precisa mudar. Mudar aquilo que Deus olha pra você e toca no seu coração pra que você transforme. Essa entrega da vida a Deus é um sacrifício santo, separado, uma vida separada para um propósito. Imagine só, se eu tivesse aqui uma garrafa de um litro e meio de água. Pense aí na água mais pura que você consegue aí no seu bairro, no mercado do seu bairro, na sua cidade. Uma água pura. Um litro e meio. A mais pura água. Gelada ou morna ou temperatura ambiente, depende do que você goste, né? Essa água é cristalina, é limpa, é pura. Um litro e meio de água. Os cientistas falam, né? Eles estimam que dentro desse um litro e meio de água, é possível caber 30 mil gotas de água. Gotinhas, né? 30 mil até completar um litro e meio. Beleza. Imaginou aí que você tem o seu um litro e meio de água, né? Água cristalina, água pura. Agora, na minha outra mão, eu quero fazer essa ilustração com você, né? Eu teria aqui um frasco com uma água pegada da rua. Essa água que vem da chuva, escorre, leva sujeira. e eu peguei um frasquinho e coloquei ele na minha mão. Agora, eu pego esse um litro e meio de água, da água mais pura, mais cristalina, que está assim, dando vontade de beber, pego uma gotinha dessa e pingo dentro desta água. Agora, nós temos mais ou menos, né? Provavelmente, 30 mil e uma gotas de água. Pergunto para você, você beberia desta água? Eu acredito que a maioria de vocês respondeu, não, não vou beber. Sei lá de onde você pegou essa água e colocou nessa água que estava cristalina, limpa, eu não beberia, eu não quero beber. Mas veja, 30 mil gotas tem apenas uma gotinha de água suja, qual seria o problema? Essa água está 99,9999% limpa e 0,0000333 alguma coisa suja. E aí, qual é o problema? Da mesma forma que você respondeu, não beberia, não beberia, porque para mim ela está suja. Da mesma forma, Deus não quer que a nossa entrega a Ele seja feita em parcelas. Ele não quer que a nossa entrega, a entrega da nossa vida a Ele seja feita de qualquer forma. Seja feita, não, eu vou te entregar tudo, está tudo muito bem, mas ainda tem essa coisinha aqui e essa coisinha aqui e essa coisinha aqui. Meu amigo, eu e você sempre seremos pessoas pecadoras, porque a nossa essência é pecado, né? O salmista Davi já dizia, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas não quer dizer que porque você nasceu em pecado que você vai viver fortalecendo essa sua natureza pecaminosa. O convite que Deus faz para nós é para que nós apresentemos o nosso corpo, a nossa vida como um sacrifício santo separado para um propósito. E a pergunta que eu te faço, o que você precisa fazer na sua vida para que ela seja cada vez mais santificada na presença de Deus? Quais são os hábitos, os pecados que você precisa apresentar para Deus e dizer assim, Deus, olha, eu não consigo lidar com isso, por favor, me ajude. Eu não quero cometer essa falha mais, mas quando eu vi eu já cometi, me ajuda, por favor. Faça essa oração, eu tenho certeza, plena certeza, que Deus vai te conceder o poder para que você possa mudar aquilo que você precisa mudar na sua vida. Mas, não termina por aí. Paulo apresenta uma terceira característica para este sacrifício. Qual é ela? É um sacrifício agradável. Meus amigos, isso para mim é o mais incrível. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, mesmo que o sacrifício tivesse ali todas as exigências legais, feito no horário certo, feito da maneira certa, com o animal certo, tudo certinho, beleza, terminei o sacrifício perfeito aqui, deu tudo certo. Mesmo quando o sacrifício era tudo ok, ele ainda assim poderia ser rejeitado por Deus. Sacrifício agradável é aquele onde o adorador que está sacrificando, o filho de Deus entrega com sacrifício não apenas uma formalidade, mas ele entrega a sua vida junto. Há um texto na Bíblia e a gente encontra ele lá no livro de Êxodo no capítulo 20 nos versos 24 e 25. Nesse texto, você pode estudar depois do capítulo aí, você vai perceber que Deus libertou o povo do Egito. O povo de Israel saiu do Egito e agora estão no deserto e Deus dá a eles as suas leis. Dez mandamentos, conhece, né? Ele desce lá do monte com as leis, tem toda aquela situação, mas ele dá as suas leis e depois de passar as leis, ele agora diz, olha, eu quero que vocês me façam sacrifícios. Quero ler com você aqui, diz assim, Êxodo 20, 24 e 25. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. Holocausto era um tipo de sacrifício, né? E ele continua, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manjares a tua ferramenta, manejares a tua ferramenta, profaná-los-a. Deus está dizendo para o povo de Israel, olha, agora eu quero que vocês me façam sacrifícios, né? E quando vocês me fizerem sacrifícios, me buscarem e fizerem isso em memória do meu nome, eu vou abençoar vocês. E não só isso, vocês vão me fazer um sacrifício em um altar de pedra e não pode ser qualquer pedra. Se for uma pedra diferente da que eu estou pedindo, não vai dar certo o sacrifício. Tem que ser desta forma aqui. Agora, eu quero te convidar para ler um outro texto que está lá em Jeremias, onde Deus tem uma mensagem um pouquinho diferente. Dá uma olhada aqui comigo, Jeremias 7, no verso 22 e 23. Diz assim, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei do Egito nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Tem alguma coisa errada, né? Primeiro, nós vemos lá em Êxodo que o povo de Israel sai do Egito, Deus os liberta do Egito, dá os dez mandamentos e agora fala, eu quero que vocês me façam sacrifícios, não pode ser qualquer um, tem que ser assim, assim, assim. E lá em Jeremias, Deus fala o seguinte, eu nunca pedi sacrifício. Como entender isso, né? E a resposta está justamente no verso seguinte, o verso 23, onde ele diz o seguinte, mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos a minha voz e eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, andai em todo caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem. Êxodo, Deus diz, eu quero sacrifício, tem que ser assim, assim, assim. Em Jeremias, ele fala, eu não falei nada sobre sacrifício. Quando eu tirei os seus pais do Egito, não falei nada de sacrifício. Sabe por quê? Porque Deus não tem nenhum prazer em um monte de animal morto, em um monte de sangue espalhado. o sacrifício que Deus pediu ao povo de Israel era um sacrifício que sim, exigia a morte de um cordeiro, exigia o sangue derramado, mas Deus não tinha e não tem nenhum prazer em animal morto e sangue derramado. o sacrifício. era um símbolo do que deveria ir junto daquela oferta, daquele momento. E o que deveria ir junto? Junto do sacrifício deveria ir o coração do adorador, o coração do Filho de Deus, a sua vida por completo. Esse sacrifício, essa entrega, ela não tem nada a ver com formalidades. As formas que aqui são apresentadas e que nós vemos no Antigo Testamento, elas apontavam para algo maior, algo especial. aqui em Jeremias, Deus diz, nunca pedi sacrifício, mas eu disse, dai ouvidos à minha voz. O que eu sempre quis, Deus está dizendo, o que eu sempre quis é que vocês me ouvissem, o que eu sempre quis é que vocês pudessem me escutar, que eu tivesse algum tipo de relacionamento com você, para que eu tivesse algum tipo de intimidade com vocês, para que eu fosse o Deus de vocês e assim vocês pudessem ser o meu povo. E ao andar pelo caminho que eu ordeno, vocês pudessem ir bem na vida de vocês. Veja, Deus pediu o sacrifício? Ele pediu, mas Ele fala aqui que nunca pediu porque Ele queria que junto do sacrifício fosse a vida do adorador. E aqui eu quero falar para você que muitas vezes aposta em uma vida cristã pelas meras formalidades. quero falar para você que muitas vezes quando oferta na igreja está dizendo assim ainda bem, entreguei meu dinheiro, fiz a minha parte, ufa, está tudo bem, risquei. Sabe quem era assim no tempo bíblico? O próprio autor aqui dessa carta aos romanos, Paulo. Paulo era do tipo que lá em Filipenses 3 é dito que ele era irrepreensível na lei, bem apegado, né? Paulo era do tipo que olhava no final do dia e falava assim, ó, falava assim, muito bem, eu fiz isso, fiz isso, olha Paulo, você foi muito bem hoje, parabéns, fez tudo direitinho, olha que exemplo. Mas um dia Paulo entendeu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele mudou muito o seu comportamento. Veja, essa, tudo isso que nós estamos conversando aqui, tudo isso que nós estamos falando sobre as características do sacrifício, Paulo apresenta no finalzinho do texto dizendo, este é o vosso culto racional. Uma experiência que vai além da formalidade, vai além das formas, vai além do que está necessariamente apontado para um lado, apontado para o outro, essa é uma relação do filho com o pai, de Deus com a sua criatura, uma relação íntima. O culto racional que Paulo fala aqui é a entrega da sua e da minha vida em um sacrifício vivo, onde você entrega a sua vida em submissão, consagração a Deus, um sacrifício santo, onde essa vida não é vivida de qualquer forma, é uma vida separada para um propósito e um sacrifício agradável, onde você entende que não é apenas o sacrifício, é a sua vida que vai junto. Isso deveria ter alguma influência na forma como nós prestamos o nosso culto a Deus. quando você devolve o seu dízimo, não é o seu dinheiro que você está devolvendo apenas, você está dizendo a Deus, Deus, eu acredito que o Senhor pode me sustentar independente de eu ter trabalho ou não, independente de eu ter um emprego bom, um emprego ruim, não importa, para o Senhor não importa isso. E por reconhecer que o Senhor é o Senhor da minha vida e é o Senhor que me sustenta, não é o meu trabalho, eu devolvo aquilo que é do Senhor. Quando você louva ao Senhor, não é só apenas as suas cordas vocais que estão em funcionamento, não é só ler a letra lá na tela e opa, estou cantando direitinho, estou entoando, estou afinado, está tudo bem, não. Louvor é a demonstração de gratidão, de entrega a Deus, de adoração a Deus. Esse é o nosso culto racional. E Paulo, ele continua ali no verso 2, e no verso 2 ele diz o seguinte, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa é a segunda grande verdade que nós encontramos nesse texto. A primeira é, devemos entregar nossa vida, nosso corpo a Deus. E a segunda, devemos entregar nossa mente a Deus. e aquele que entrega sua mente a Deus não se conforma com este século. A palavra conformar aqui, ela tem a ideia de algo que tem uma forma e se molda a outra. Tem uma forma assim e agora é outra. Sabe? Não tem uma forma definida, mas se conforma, se muda. E ele está dizendo que o cristão não se conforma com este século. Não se conforma com os padrões expostos por este mundo. não se conforma com aquilo que o mundo fala. Esse é o caminho, esse é aquele caminho e depois muda aquele outro é o caminho. O cristão não muda. O cristão está fixo na palavra de Deus. E aqui, não estou falando que o cristão deva viver isolado do mundo, não é isso. A gente tem que estar conectado com pessoas para que a gente culpe a nossa missão. Mas o que eu quero dizer é que você não pode se conformar e se moldar a qualquer costume, entende? E ele finaliza que quem entrega a sua mente é transformado. Transformado. E aqui você vê a diferença entre conformar, mudar a forma e ser transformado a imagem de Deus, a imagem, a vontade que Ele quer para a sua vida. Meu amigo, não sei se você está conseguindo entender e acompanhar essa mensagem, mas aquele que entrega a sua mente a Deus e essa mente é transformada por Deus, ele experimenta a vontade de Deus. Se você está acompanhando comigo aqui, você entendeu que apenas aquele que entrega o seu corpo como sacrifício e a sua vida como sacrifício a Deus e aquele que não se conforma com este mundo mas busca a transformação é este que está apto a experimentar a vontade de Deus. E essa palavra experimentar, para que experimenteis é muito interessante porque ela tem dois lados. Primeiro você atesta e confirma e entende qual é essa vontade de Deus e agora que você entendeu você vive de acordo com ela. E como é essa vontade? A Bíblia nos diz ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quantos de vocês gostariam de experimentar essa vontade de Deus? Essa vontade boa, essa vontade perfeita, essa vontade agradável? Quantos de vocês gostariam de viver esta vontade de Deus para a sua vida? Eu gostaria de viver, mas eu entendo que pela palavra de Deus eu vou viver esta vida quando eu entender que eu preciso entregar o meu corpo e a minha vida de forma separada, santificada e o meu sacrifício é agradável, ele é aceito por Deus, não porque é um mero sacrifício, um mero esforço, mas porque a minha vida vai junto. Quando eu entendo isso, eu entendo também que a minha entrega leva a eu não me conformar com este mundo, mas esse ser inconformado que a Bíblia fala nos leva a uma ação, a ação de buscar a transformação, assim eu posso experimentar a vontade de Deus. Se você quer experimentar esta vontade de Deus, quero te convidar para orar comigo. Santo Deus, obrigado porque aprendemos sobre a sua vontade, Senhor. Nós pedimos para que, em nome do seu Filho, o Senhor nos capacite, Pai, para vivermos essa vontade que é boa, é agradável e é perfeita. Nos dê forças, opere em nós esse querer e efetuar para que a gente não se conforme com este mundo, mas busque a transformação, a sua imagem e semelhança. É isso que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém.